Música 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 O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? E o que você gostou da palavra que não recebe uma honra? E o que significa que eles não se enganam que seu sangue disse que eles me amam. A galera da Hora de Estão, eles podem ser eles. E a gente pode me fazer a palavra que eles começam. O que é o que é o que é? E não, 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 não. benim o que éramos nós rachistas Não é só o que nós rachamos Nós nos rachamos Nós nos rachamos Nós rachamos Nós estámos E nós rachamos A gente rachamos Nós rachamos Nós rachamos Quando vamos até lá A gente rachamos Vamos nós rachamos Os nossos os rachantes 1-2 a nome da terra e em uma flor de eles. 1-2 a nome da terra e veja na casa. 1-3 a nome da terra e nos irmãos. Amém. 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 em casa que são casadas no mundo as pessoas que não estão para a vida é importante se você não está vendo se você quer que ele se eu vá se ela se não vá para você . . . . . . Amém. 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 E aí Na noite. E não há problema. É o trabalho de Jesus. É o trabalho de Jesus. E faz parte de Deus. Aindaça o dia. Bom dia. Quero ficar ao nosso universo. Quero ficar ao nosso universo. Quero ficar no nosso universo. Seu arrupa na mre-nre, na lalandindi, nini mami sasanga rawakana tamata. Que mami gulinga ni kuaturanga, miki mami tamata baga sina iti. E na sangane rauta na tangene, ni wai-wai atikungo. Miki mami surani kina wai-ki tombo, nimei wale kati, nimei ekaniki. Mika mika, ni wakasine iti nambula, mesotawi na bumale, esotawi na wefatudu nume. Nikwani wakasine iti kimamia, na hualupamo ni kala. Aosambasu, Aosambabuta na sotu na kalumaata na meiserikia nambula binaka. Menronroki nara rambula na memunitama. Amém. Amém. Amém.